Alô dono do bar, hoje uma moda, eu quero me embriagar, gás aí uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Os filhos vão achar, mais uma semana estou te ligando e você não atende, te mando mensagem, você visualiza e não responde, se quiser machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida, alô dono do bar, hoje uma moda, eu quero me embriagar, gás aí uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Mais uma semana estou te ligando e você não atende, Te mando mensagem, você visualiza e não responde, se quiser machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida, alô dono do bar, hoje uma moda, eu quero me embriagar, gás aí uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Desse jeito você vai acabar com a minha vida, eu quero me embriagar, gás aí uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Vamos usar com os ursinhos do Arroja. Eu não posso sonhar com você que eu acordo tão triste, e o dia inteiro eu me lembro que você existe. Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo, toda hora no meu pensamento ele surge sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você voltar pra mim. Até hoje eu não me acostumei com a tua ausência. Em todo eu vejo, eu sinto a sua presença. Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava. Eu me lembro das frases de amor que você me falava. Eu me lembro das frases de amor que você me falava. Quando eu saio com alguém pra tentar te esquecer. De repente eu falo seu nome mesmo sem querer. Quando eu saio pra me divertir numa roda de amigos. Eu começo a sorrir de alegria. Eu começo a sorrir de alegria, mas por tempo eu digo. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você voltar pra mim. Hoje eu acordei com uma tristeza em mim. Logo depois que eu acordei, quando no peito eu não sei. Por que eu tive um sonho com você. E assustado eu acordei. Você dizia que iria me deixar. Me abandonar pra nunca mais me ver. E não estava mais aguentando me olhar. E o amor que sentia morreu. E o amor que sentia morreu. Ah, foi um sonho. Diga que não vai fazer isso comigo. Diga que não vai fazer isso comigo. Você sabe que eu te amo. E não quero jamais ser seu amigo. Fui, chamar... Boso Zinhos do Arroja. upsgoverno E não quero jamais ser seu amigo. Me abandonar pra nunca mais me ter E não estava mais aguentando me olhar E o amor que sentia morreu E o amor que sentia morreu Ah, foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo E não quero jamais ser seu amigo E não quero jamais ser seu amigo Eu tento dormir Acabou Acabou Meu Deus É o fim Eu sofro por ela E ela nem aí pra mim Acabou Meu Deus É o fim Eu sofro por ela E ela nem aí pra mim Se eu chamava Se eu chamava Eu tento dormir Eu tento dormir Mas o sono não vem Em minha cama Em minha cama está faltando alguém E é você, meu bem Você foi embora Você foi embora Eu sofro por ela Eu sofro por ela Eu sofro por ela E ela nem aí pra mim Eu sofro por ela 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 Se encontrar Estava precisando de um alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Tocar em seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar em seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor exista até o fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Repassiona os ursinhos do arroz Os ursinhos do arroz Como foi tão bom a gente se amar Estava precisando de um alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Tocar em seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar em seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor exista até o fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Não fique triste, não se sangue Com tudo que vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Não serve pra mim Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho pra te dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Os os meus, tua rocha Não fique triste, não se exangue Com tudo que vou lhe falar Sinto demais Porém agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não sei começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou Que a tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Paguei pra ver E o fim da história acabei ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chapéu Luz da pagada Não tem lençol Tanto amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Os Osinhos, tua rocha Hoje sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz da pagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Música 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 Vou, eu vou, eu vou, eu vou Esqueci de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de rir Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixe não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco dele tirando sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Vou mostrar pra ele que a gente se ama Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco dele tirando sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Vou mostrar pra ele que a gente se ama Eu vou, eu vou, eu vou Esqueci de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de rir Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixe não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco dele tirando sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Vou mostrar pra ele que a gente se ama Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco dele tirando sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Vou mostrar pra ele que a gente se ama Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os Osinhos do Arrocha Pra que falar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sai que na hora H Se desfaz as malas Volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Envolve um choro Apaga a luz e vem deitar Que é o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é amor e menos roupa Pra que falar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sai que na hora H Você desfaz as malas E volta tudo pro lugar E volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Envolve um choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Que é o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é amor e menos roupa Eu preciso te amar Você vive nos meus sonhos Nosso amor é capaz A distância não vai impedir É muito forte entre nós dois Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Será mais forte que a paixão Os urzinhos, tua rocha Vem Como posso te deixar Se eu não vivo sem você Eu não canso de te amar Eu não canso de te amar Meu coração Só quer você Eu sou a sinfonia Você é a melodia Juntos nos amamos Este amor sem fim Como posso te deixar Já se eu não vivo sem você Já se eu não vivo sem você Eu não canso de te amar Meu coração Só quer você Eu sou a sinfonia Você é a melodia Juntos nos amamos Este amor sem fim Os urzinhos, tua rocha Como posso te deixar Se eu não vivo sem você Eu não canso de te amar Eu não canso de te amar Meu coração Só quer você Eu sou a sinfonia Eu sou a sinfonia Você é a melodia Juntos nos amamos Este amor sem fim Como posso te deixar Se eu não vivo sem você Eu não canso de te amar Eu não canso de te amar Meu coração Só quer você Eu sou a sinfonia Eu sou a sinfonia Você é a melodia Juntos nos amamos Este amor sem fim Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revelou E esse sentimento é pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Assim da situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Que é difícil esquecer Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Que é difícil esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar a situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Que é difícil esquecer Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Que é difícil esquecer Vamos viajar Vamos viajar Com o Zicinho do Hort Amor Quero sentir o teu perfume Amor Amor Quero sentir o teu perfume Que fé De felicidade Amor Amor Quero sentir se quem se une Amor Quero viver na amizade Amor 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 O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Estrela do amor, real e ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Que, 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 ô, cela do amor, real e solte o verão É o som de mil tambores, batendo gostoso em seu coração A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Que, 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 ô, cela do amor, real e ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Que, que, ô, cela do amor, real e ilumina É o som de mil tambores, batendo gostoso em seu coração Chama, chamego, delícia e luar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Os ursinhos, tua rocha Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mão dada que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Cai e sai pra mim o covo de uizinho E o gelo e o amor dela é de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, não trave, não tem esse que não chora Cai e sai pra mim o copo de uizinho E o gelo e o amor dela é de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, não trave, não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Um amigo me falou que viu ela passar Sai e sai pra mim o covo de uizinho E o gelo e o gelo e o amor dela é de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, não trave, não tem esse que não chora Música É paixão, é paixão, é um cincinho, arroz Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Arrumei a mala há mais uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Música Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Música 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 Legenda Adriana Zanotto